Qual o problema, Jessie? Por que você quer vir com ele? Rafael, já respondi a você. Ué, a sua, Isara. O que você quer com isso? E você é uma patricinha animada. Eu te odeio. Posso saber o que está acontecendo aqui, Rafael? Vitor. Fala. Vitor, você vai? Esquece o que aconteceu hoje, tá? Eu acho que eu estou melhor com o Rafael. Tchau. 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 Bom dia. Tchau. Tchau. Rafael, eu já terminei. Você quer que eu faça alguma coisa para você? Não, quero não. Na verdade, eu queria falar sobre ontem. Da maneira que eu falei com você, eu queria pedir desculpa. Eu sinto muito, eu não deveria ter falado daquele jeito. Não se preocupa, não. Tá tudo bem. Eu vi que você estava um pouco estressado, por causa daquela garota. É o Bianca, não é o nome dela. Mesmo assim, eu não deveria ter falado daquele jeito com você. Nem aqui, nem lá na praia. Liga, não. Tá tudo bem. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Rafael, eu queria te pedir desculpa. Se eu fiz alguma coisa ontem lá na praia que você não gostou, eu sei que você está responsável pelas meninas, então eu sinto muito. Desculpa mesmo. Tudo bem. Nenhum. Então, tá tudo bem, né? Então, Sarah, eu vim te convidar pra gente ir passear na praia. Tô sabendo que hoje é o último dia de você aqui, então eu queria aproveitar um pouquinho mais. O que você acha? Tudo bem. Vai ser legal. A gente pode conversar, Rafael. Quando eu cheguei ontem, você já estava deitado, então eu preferi não te acordar. Posso conversar com você agora? Ou você está muito estressado? Fala, Jesse. O que é que você quer? Uau, falou igualzinho ao meu pai. Sem brincadeira, Jesse. Qual é o problema? Por que você chegou tão tarde ontem? Se sua irmã veio e você ficou, o Vitor também demorou pra chegar. Por acaso, vocês já estavam juntos? É. Eu estava com o Vitor, sim. A gente estava junto. É sobre isso que a gente precisa conversar. Eu já sei, tá, Jesse? O Vitor está caidinho por você. Eu nunca vi ele brigar com a garota como ele briga com você. Mas isso não significa que a gente dá certo, então... Eu gostei de beijar você, gostei de ficar com você. Você é um fofo, mas... Percebi que eu e você juntos somos meio aguado. Mesmo que solte uma faisquinha de vez em quando. Você é doidinha. Também achei que estava afim de você. Mas percebi que a gente é muito diferente. Você pensa diferente de mim. É sim, amor. A gente somos muito diferentes, mas a gente concorda com uma coisa. O Vitor é um galinha. E eu não estou afim de sofrer por causa disso. Então... Não vai dar certo. Você é tão diferente da sua irmã. Foi isso que me atraiu em você. Mas isso não significa amor, né? Então, é melhor a gente parar por aqui pra nenhum dos dois se machucar. Caramba! Levei-o fora no primeiro encontro. Ai, Jesse, só você mesmo. Você leva tudo na brincadeira? Não foi. Você quer que eu diga o quê? Oi, Rony. A gente está indo pra praia. Eu e o Alessandro. Você quer ir com a gente? Está tudo bem? Desde ontem à noite que você não fala direito. Aconteceu alguma coisa depois que a Luna chegou, não foi? É sim, Sara. Aconteceu. Eu estou fugindo dela. Eu ia te falar, mas eu fiquei sem coragem. Ela me beijou numa festa. Oi? E eu fiquei muito, muito assustada. Eu não sei o que fazer. Ela disse que gostava de mim e... Não se entende. Claro, Rô. Você está confusa, mas... Por que você não fala pra ela isso? Fala pra ela que você não gosta? Fala pra ela que você está um pouco com medo? Isso é um problema. Eu não consigo falar pra ela. Eu tenho medo de perder a amizade dela. Esse tempo que a gente está aqui, eu senti muita falta dela, porque ela era a única amiga que eu tenho no colégio. Aí agora... Eu não sei, Sara. Eu não sei o que fazer. Estou com medo. Mas, Rony, o que você tem que fazer é ser sincera com ela. Falar pra ela que só quer a amizade dela e que nunca imaginava gostar dela dessa forma. Eu não sei. Olha, eu não queria estar na sua pele. Eu sinto muito. Bom dia, meu amor. Obrigada por você não ter me deixado. Susana, porque eu trouxe você pra cá não significa que a gente vai ficar junto. Eu sinto muito. Mas eu não gosto de você. Vitor, por que você está dizendo isso? Eu gosto de você. Você sabe disso, Vitor. Por favor. A gente ficou junto. Tanto tempo. Troca de roupa e vai embora, tá? Susana. Tudo isso é por sua culpa, né? Você não vai ficar com ele. Eu não vou deixar. Você vai se arrepender de ter se metido comigo e com o Vitor. Que bom que vocês dois estão junto. A gente precisa conversar, Rafael. Eu preciso te falar uma coisa. Cala a boca, Vitor. Não fala nada. Olha aqui, Jessie. Você pode me mandar eu calar a boca, mas eu não vou calar, tá? Eu quero falar com o Rafael e não ir com você. Se você ficar aqui vai ser melhor. Mas eu vou falar com ele. Eu sinto muito. A gente está junto, Rafael. Eu e a Jessie. Deixa de ser mentiroso. A gente não está junto. Droga, Jessie. Chega de mentira. Vamos falar a verdade. Pra que você quer ficar com o Rafael? Você não gosta dele. Você gosta de mim. Quem disse que eu gosto de você? Tá, Jessie. Você é mentirosa, viu? Rafael, olha, eu adoro você. Gosto muito de você. Gostaria muito que você ficasse com ela, mas eu gosto dela. Eu sei. A Jessie acabou de me falar isso. Que vocês ficaram junto ontem. Como? Como assim? Eu acabei de falar pra ele, seu idiota. Ou você acha que eu ia mentir? Isso aqui... É, Vitor. Eu já sei. Você gosta da Jessie. Eu já percebi isso. A gente não tem nada. A gente estava só se conhecendo. Fiquei com muita raiva porque você estava mentindo pra mim sobre isso. Eu te conheço. E sabia que você estava apaixonado por ela. Mas, como sempre, você estava querendo me defender e me ajudar. Ou sei lá o quê. E por que você não queria dizer pra mim? Hein? E por que você pediu pra mim falar nada pra ele? Ai, minha paciência. Eu não estou entendendo nada. Quer dizer que você sabia de tudo. Ficou gago de repente. Mas não queria falar pra mim. Tá. O que é que você não está entendendo? Não significa que a gente vai ficar junto. E quem disse que eu quero ficar com você? Como é que vocês dois se aguentam? Você não está muito feliz, né? Pra quem já está indo embora da praia? Ou já é saudade? Ou está indo embora? Qual é o problema? O que é que você tem? Por que está assim? Nada. É só... Besteira. Está tudo bem. Obrigada por ter vindo comigo. Para eu me despedir da praia. Eu vou sentir falta desse lugar. É muito lindo. Mas... Sempre existo mais. Não é comigo que você queria estar aqui. Eu sei. É difícil a gente... Estar num lugar tão lindo desse... Se o coração da gente está em outro. Eu percebi que você gosta do Rafael. É. Acho que todo mundo percebeu. Só não o Rafael. Ele é um idiota por não ter percebido isso. Eu... Vou pegar alguma coisa pra gente comer. Você quer? Não, Alessandro. Obrigada. Então eu vou pegar lá pra mim, tá? Você espera aqui? Uhum. Pode ir. Eu vou sair daqui. Eu prometo. Tchau. Que bom que você está aqui. Eu... Posso ter uma palavrinha com você? Você não estava com a Sara? Cadê ela? Ela está me esperando. Lá na ponte. É... Rafael. Qual o seu problema? Ou você... Se faz de idiota mesmo? O quê? O que você quer dizer? Espero falar. Tem uma garota. Apaixonada por você. Ela... Pode não ter dito nada. Você pode até não ter percebido. Mas ela gosta de você. E você é tão idiota. Que está aqui. Eu vou te dar um conselho de graça. Corra atrás. Ou senão você vai perder. Só o que me faltava. Fica na sua. É só um conselho. Se você quiser, beleza. Se não quiser. Agora eu preciso ir. Tá? Meu pai está me esperando em casa. Ah! E não esquece disso que eu falei. Tá? Eu não acredito nisso. Um idiota querendo me dar leção de moral. O que será que ele quis dizer com isso? Ah! Posso saber o que você está fazendo aqui? Eu só tenho uma coisa para te dizer, garota. Fica longe do Vitor. Porque ele é meu. Ele não vai ficar com você. Não pense que você vai ficar com ele. Olha aqui, garota. Faz o favor. Faz bom proveito. Fica com ele todinho para você. Eu não quero saber daquele idiota. Tá? Eu não acredito nisso. Só que me faltava. Espero mesmo, amor. Que você não queira nada com ele. Porque ele é meu. E você não se meta no meu caminho. Porque eu não vou deixar ele ficar com você. Suzana. Né, seu nome? Eu vou te dar um conselho, Suzana. Para de se humilhar a um cara que não quer nada com você. Você não tem amor próprio, não, querida. Ele não gosta de você. Para de se humilhar para ele. Por isso que ele te deixou. Por isso que ele não te quer. Porque você fica se humilhando. Correndo atrás dele. Eu me humilho sim. Eu corro sim atrás dele. Porque a gente estava bem. Até você chegar. Mas isso não pode ficar assim. Aqui, Suzana. O que você ainda está fazendo aqui? Eu pedi para você ir embora. Não falei? O que você tem na cabeça, Suzana? Mas, Vitor. Eu te amo. Você sabe disso. Essa garota não gosta de você como eu. Sabia. Você vai se arrepender, Vitor. Do que você está fazendo comigo. Você não está vendo? Essa Patricinha, ela não gosta de você. Nunca vai gostar. Suzana, por favor. Vai para casa, vai. Mas, Vitor. Suzana, por favor. Você vai se arrepender, Vitor. Do que você está fazendo comigo. Oi, Jessi. A gente precisa conversar. Vitor. Olha. Só porque eu falei para o Rafael que a gente ficou junto ontem não significa que a gente está junto, tá? O que você está querendo dizer com isso, Jessi? Eu quero ficar com você. Eu gosto de você. Eu estou afim de você. Eu estava bêbado, sim. Mas, eu me lembro de tudo. E você gosta de mim também. Você me beijou. É, Vitor. Eu te beijei. Mas, eu também estava bêbada. E outra. Você tem problema demais para resolver. Eu não quero ser mais um, tá? Como assim, Jessi? O que você está querendo dizer? Se você está falando da Suzana, não é um problema. Eu só fiquei com ela. Mas, eu já fiquei com um monte de mulher. Por isso mesmo, Vitor. Você é um galinha. E eu não quero ser mais uma na sua vida. Eu não quero ficar com você, tá? A gente só se beijou. Só foi só isso. Me esquece. Jessi. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Hoje é o último dia da gente aqui. Então, eu vim dar uma olhadinha. É, você não estava com o Alessandro? Cadê ele? Ele disse que estava com fome e que ia comer alguma coisa. Pediu para me esperar aqui, mas até agora ele não voltou. Eu acho que ele não estava gostando muito do passeio e resolveu ir embora. Então, quer companhia para esperar ele? Você não tem mais nada para fazer? Não. Acho que não. Eu acho que a gente deveria passear um pouco junto. O que você acha? Porque a gente veio para cá, mas a gente não teve tempo de ficar sozinho. Como assim? Você quer passear comigo? Sim. Por que não? Depois do que eu fiz ontem, eu acho que eu mereço, né? Você merece. A gente pode andar do Jet Fit que você acha. O que foi? Para que essa surpresa? Qual é? Você não quer ir? É, você está um pouco estranho. Por quê? Você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Então, você... Gostou? Aqui é bonito, né? Aqui é muito lindo. É... Eu não tinha vindo aqui. Nenhuma vez ainda. O Vitor tem razão quando... Diz que você fica... Linda de vermelho. É... Que tal eu fazer um desenho? Você quer ver? É... Você pinta? É... De vez em quando eu tento. Você quer ver uma coisa? Olha... Quero. Sara, eu quero pedir desculpa... Para as besteiras que eu falei. E... Eu não queria dizer aquilo. Eu só estava com medo... De que acontecesse alguma coisa com vocês. Antes de eu sair... Seu pai falou para mim... Ter cuidado com vocês. Eu sei. Mas... É... Não só é isso, entendeu? É... É meio complicado de explicar. Deixa para lá. É meio complicado de explicar. Então... Gostou do passeio? Gostei sim. É tudo muito lindo. Eu pensei que... Eu não ia gostar muito. Então eu... Estou perdoado? Pelo que eu fiz ontem com você? Eu fui um idiota e eu... Eu estava me comportando como seu pai. Desculpa. Foi mal. Eu não queria ter feito aquilo. Esquece, Rafael. Está tudo bem agora. Eu... Acho que é melhor a gente ir, né? Está ficando tarde. A Jessi daqui a pouco... A Jessi daqui a pouco... Dá um treco nela pensando que eu fugi de novo ou que eu me perdi em qualquer coisa. Eu queria te perguntar uma coisa. Quando a gente voltar... Quando a gente voltar... A gente pode se ver mais? A gente pode tomar um sorvete ou... Ir para o cinema junto? Se você não percebeu, a Jessi está agamada no Victor. Os dois só dão para brigar. Os dois se gostam e... Todo mundo já percebeu isso. Acho que só é você que não percebeu. Então é isso? Você só quer ficar comigo ou... Só quer sair comigo? Porque a Jessi está gostando do Victor? Porque eles estão juntos? Não. Espera aí. Quer dizer... Não, você está entendendo tudo errado, Sarah. Não, não estou. Você acabou de dizer isso. Você falou para mim que... Eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. Me leva para casa, por favor. Sarah, me escuta. Você está entendendo tudo errado. Não, não estou. Eu... Rafael, por favor. Eu... Eu entendi, tá? Eu já entendi o que você quer dizer. Mas me leva para casa. Não, não. Olha, não é isso. Você está entendendo tudo errado. Não, não é nada disso que você está pensando. Eu vou te levar para casa. Mas não é nada disso. Nada. Eu... Não, não. Eu tenho que levar para casa. Eu, tenho que levar para casa. Eu, tenho que levar para casa. Eu, tenho que levar para casa. Você está entendendo tudo o mundo? bom que vocês chegaram, porque eu não tava mais aguentando aqui se vir de fotógrafo pra essas garotas. Cala a boca, Vitor, você reclama demais. Então, se junta aí, Rafael. Vai tirar uma foto com a Sarah? Bem grudadinho, tá? Dá um beijo na bichinha dela, que deve ficar muito legal. Vai, Sarah, se junta com o Rafael. Cuida, Rafael, ligeiro, porque eu não aguento mais o Vitor. O Vitor só dá pra reclamar. Reclama direto, toda hora, todo tempo. Ninguém aguenta mais você, sabia, Vitor? Você tá pior do que o meu pai. E você tava falando do Rafael. A gente precisou conversar. Por favor. Você entendeu tudo errado. Eu... Rafael, vamos tirar logo essa foto. Dá pra você deixar de ser teimosa e me escutar? Caramba, eu não aguento mais esses dois brigando. Nem eu, Rose. E aí, Rafael, vocês vão demorar muito aí? Vamos tirar essa foto logo, porque eu não aguento mais, gente. Sério. Tá, Vitor. Vamos tirar logo, por favor. Tá tudo bem, Sarah? Você não quer tirar foto? Então, tudo bem, se você não quiser. Mas a gente queria ficar com alguma coisa de lembrança. Pelo menos isso daqui, né? Porque essa esfera foi um desastre. Vamos? Por mim, tudo bem. Então vamos, né? Vai. Se junta aí pra gente tirar foto. Você não vai me escutar, né? Vamos tirar foto, Rafael. Tudo bem. Vai, Rafael. Abraça, Sarah. Para com isso, Vitor. É, Vitor. Para de brincadeira, tá? Se você não percebeu, ela não tá muito bem. Então, tira logo essa foto. Para de brincar. Então, saia aí. E aí. Vocês nem querem brincar. Que chatice. Vocês são chatas, hein? Jess, eu amei essa pose. Eu vou te matar, Vitor. Agora tá bom, gente. Eu... Eu preciso arrumar as coisas pra gente... Sarah, espera. Vamos conversar? Por favor. É melhor a gente ir, meninas. A gente tem coisas pra fazer lá dentro. Que tal a gente arrumar mais nada? É mesmo? Parece que tem o quê? A gente trouxe a roupa toda. Ainda bem que eu não tenho o que arrumar. Vocês que são desmateladas. Você não sabe mesmo ficar calado, né? Sarah, o que eu quis dizer foi que a Jess falou pra mim. Que ficou com o Vitor ontem. Tudo bem. Eu entendi, tá? Não. Não entendeu. Olha pra mim. Olha pra mim. Deixa eu te explicar. Olha pra mim. Ontem. Quando eu vi você com o Alessandro e eu... Eu não sei explicar. É porque eu não tenho o que explicar, Rafael. Você tava afim dela. É, pode ser. Mas... Eu tô sentindo alguma coisa com você. Isso é coisa da sua cabeça. Eu sei que... É complicado. Mas eu senti ciúme de você quando vi você com... Com o Alessandro. Quando vi você com o Vitor. Se divertindo. Eu queria estar no lugar deles. Eu queria estar com você. Rafael. Rafael, não. É melhor não. Eu... Eu não tô me sentindo bem. Desculpa, mas... É melhor. Desculpa, Sara. Eu... Eu não queria fazer isso. Quer dizer, eu queria, mas... Eu preciso... Arrumar minhas coisas, tá? Você tá confuso agora, mas... Com certeza... Isso vai passar. A gente somos iguais, eu e ela. Deve ser isso. Sara... Não fala mais não, Rafael. Tá? Eu... Não arrumo as minhas coisas. Sara. Sara, espera. Jesse. Jesse, vem aqui. Eu preciso conversar com você. Esquece, Vitor. Eu tô ocupada agora. Não tenho mais nada pra falar com você. Tudo bem. Vou ficar aqui esperando. O que você quer, Vitor? Tá, fala. Eu quero você. É isso que eu quero. Tá, Vitor. Você quer tudo que você não pode ter. Por que você é tão teimosa, hein? Por que você não tá vendo? Porque é tão fácil a gente ficar junto. Só se for na sua cabeça, amor. Você é doido. Você acha mesmo que eu vou cair nessa? De ficar com você? E ter raiva? Sofrer? Não, amor. Você tem um caminhão carregado de galinha. Por que você é assim, Jesse? E o que você sente por mim, Vitor? De verdade. Se eu falar, você não vai acreditar. Então não me fala. Prova. Tudo bem. Eu não vou insistir nisso mais. Eu quero que você me prometa. Que a gente vai se ver. Claro, Rafael. A gente vai estudar junto. Lembra? A gente mora na mesma cidade. A gente vai se ver, sim. Lembra do dia que eu te conheci lá no penhasco? Uhum. Lembro. Naquele dia, fazia cinco meses que meu pai tinha saído de casa. Eu tava um pouco revoltado com a vida. Aí você apareceu. Estranho, né? A gente se conhecer assim. Por que você tá me dizendo isso? Porque você é especial. Porque eu me sinto bem com você. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto